O Papa Francisco nomeia anúncio apostólico Marco Esprisi e facilita a mediação de resolver o impasse político em Timor-Leste, mas na sexta-feira, a luz da força e a cata que sanada Guzmão reivindica o presidente da CNRT. Receita a oferta e a cita que considera a crise em Timor-Leste o problema individual, mas a violação da Constituição. O único ato é resolver o impasse político, mas a eleição é antecipada. Iredo Mingunese confirma que o arcebispo metropolitano Dili, Dom Birzilio, reconhece Iredo, Iniciativa Rússia Vaticano, onde a ajuda a resolver a crise política, mas ela dá o que sim a informação quando a resposta sanada Guzmão unia para a Iniciativa Né. Nós temos a Iniciativa Né, Rússia Vaticano, que é a situação em Timor-Leste, e a Iniciativa Rússia, que é a autorização rússia para o paparazzi, que é o diálogo. E a comunicação com o encarregado, não é que a resposta sanada Guzmão unia para a Iniciativa Né. Negativo. E a nação, Rússia, que é o Timor-Leste, que é a liberdade democrática, não é que a Iniciativa Né, propõe. Iniciativa Né, Bê, uma creda representante da Papaninia, a autorização da Papaninia, propõe na raída da maioria católica, e propõe a possibilidade do diálogo. Mas, se a Iniciativa Né, Bê, uma parte responsável, não é que a Iniciativa Né, Bê, uma verdadeira, não é que a Iniciativa Né, Bê, uma grande parte, não é que a Iniciativa Né, Bê, uma grande parte, não é que a falta de... e tem a cruz para a Constituição, e o ensaio é o melhor. Agora, se quer que o responsável seja se não tiver um diálogo lá, se não tiver uma solução, se não tiver uma solução para o problema. Também estamos lá com o reato, a situação é criada na parte de tensão, e o povo não é. Então, agradeço para o povo, para o povo, para a maturidade, mas que o povo não é, a maturidade. Mas vemos que o reato estende o povo na minha agonia, o povo na minha sofrer, os povos na minha dor, e o tempo não é. É do, não é? O Vaticano é lá no meu esforço, mas temos respeito, a parte de nossas razões, mas vemos que o reato não é. E o reato é dado demais, temos impasse política, mas temos que tomar agora, temos que tomar impasse política, mas temos que tomar agora. E a iniciativa de sábio, nós resolvemos a tensão, impasse política. Crise política é a Timor-Leste, a rua em Hira e a Tina, de Rua San Loura Sinhito, Fretilin Hamutu Kope, de forma governo minoritário, programa governo, união, la passa e a Parlamento, no Icos Mai, Presidente da República, dissolve o Parlamento, no decreto a Estado de Emergência. Crise de Nenaru Cliután, o en Hira Presidente da República, rezeita, foi possível membro governo, balunebê, oitavo governo, formado, o seno RT, PLP, no Cunto, propõe, situasão danae provoca tensão ea colia saun ea laran, no Icos Mai, senertejo de lavo apoio ba proposta orsamento da Estado de Nenaru Rua Rua Nulu. Ekipa Cobertura, ZMN.